O que é um universal abstrato? Justamente uma concepção que se pretende total, é uma noção que parece corresponder a toda e qualquer situação, como por exemplo, o que é o Estado. A princípio, uma ideia universal de Estado, enquanto Estado político, é uma instituição para governar em prol de todos. Só que, se a gente for olhar mais de perto, o Estado é uma forma histórica onde determinada classe está lá e tem poder sobre ela, e outras classes não, mas é preciso anunciar como se fosse do interesse de todos, ainda que o Estado funcione para privilegiar uma classe. E nisso, o Estado, no capitalismo, tem como função ser o governo da burguesia, só que ela apresenta como se fosse um interesse comum.